Tem uma pergunta que eu recebi aqui curiosa, assim, Júlio, por que quando a gente levanta rápido, muitas vezes há um escurecimento da visão, né? Então o que que acontece? Nosso corpo é todo conectado. A gente fala aqui muito do cérebro, do nervo, né? Mas o que que acontece? O coração ele bombeia o sangue. Esse bombeamento do sangue passa pelas artérias, ele é todo regulado pelo cérebro. Então, tônus da artéria, frequência do coração, batimento, tá tudo aqui. O cérebro faz esse comando. Algumas vezes, quando você tem uma mudança brusca de levantar rápido, ou você abaixa e sobe muito rápido, muitas vezes essa incoordenação, né? Até o cérebro entender o que que tá acontecendo. E muitas vezes com o próprio envelhecimento, as artérias ficam mais rígidas, tudo isso. Isso dá uma hipotensão. Essa hipotensão leva que toda parte, né? Retina, parte do cérebro, ela não receba a oxigenação adequada. Toda vez que isso acontece, seu cérebro já manda o recado. Ele já avisa pra você que alguma coisa não tá bem. E algumas vezes, é esse escurecimento da visão. Então, esse escurecimento da visão, nada mais é quando você levanta rápido, desce em coordenação. Isso acontecer esporadicamente, não costuma ser problemático, nada pra você preocupar. Essa mudança brusca da pressão. Tem pessoas que o envelhecimento, a gente até orienta, né? Então, levanta mais devagar, senta um pouco, não faz movimento muito brusco, né? Mas se isso for repetido às vezes, muitas vezes vai passar até por avaliação oftalmológica. Pra ver se tem algum problema nas artérias, né? Dessa parte da retina que tá dando esse escurecimento da visão. Mesmo que aconteça, se acontecer uma vez ou outra, como eu falei, ainda é muito problemático. Mas quando isso vai se repetindo, vai comprometendo, eles vão, o oftalmologista vai analisar uma série de coisas, né? E, obviamente, toda essa mudança de pressão arterial, cardíaca, muitas vezes vão ser avaliados. Tem pessoas que levantam buscamente, chegam a ter desmaios, né? Vai ter que ver como é que tá essa bomba do coração, né? Se tá tudo adequado ou se tá tendo alguma outra alteração, tá bom? Espero ter ajudado, obrigado.